É interessante fazer o relato misturado de memória e história. Eu sou historiadora, sei que memória não é história. Embora a memória seja fundamental, a memória é muito seletiva, a memória constrói. E, portanto, a gente tem que tomar bastante cuidado e já aviso a quem está assistindo esse vídeo que esse é um vídeo de memória, não exatamente de história. Bom, no meu caso pessoal, eu já vinha desde, mais ou menos, desde 1994, 1995, participando de vários grupos de pesquisa de historiadores, mas voltados para o marxismo como base teórica e de outros grupos voltados para o estudo de Marx, para uma biblioteca marxista, para a discussão dos periódicos marxistas em nível nacional. Minha área de pesquisa no curso de história e depois na pós-graduação sempre foi a área de teoria e isso facilitava bastante que eu transitasse não só entre as diversas teorias da história, mas que também tivesse a exigência de me dedicar ao aprofundamento da teoria marxista, das pesquisas marxistas, do que havia na historiografia marxista, etc. Então, eu não vou listar todos os grupos que eu participei, só alguns dos mais importantes. Um deles foi o Jet Marx, que era um grupo de estudos de trabalho sobre Marx, que era um grupo de estudos do capital. Esse grupo durou vários anos, acho que ele durou uns seis ou sete anos. Nós fizemos alguns trabalhos extraordinários, inclusive um grande evento na universidade, que vieram 500 pessoas. Foi um negócio assim, a gente não imaginou que fosse ter tanta gente. Trouxemos marxistas do país inteiro. E aqui faço, inclusive, uma homenagem, posto ao Carlos Nelson Coutinho, que veio debater, sabendo que a gente ia ter polêmica com ele e tudo, mas ele muito generosamente aceitou vir debater. Esse grupo, outro grupo que eu participava na coordenação, era mais institucional, que era o Laboratório de Menções da História. E, digamos que a confluência das nossas militâncias sindicais, teóricas e políticas, levou a que nós construíssemos um curso de extensão, que se chamou Realidade Brasileira, curso que foi solicitado pelo MST e que se destinou, especificamente, a militantes de base do Rio de Janeiro. Foi um curso desafiante, foi um longo trabalho de construção desse curso. Nessa construção estávamos da UF, desde o começo, eu, Marcelo Badaró e a professora Ana Mota, mais militantes do MST, que ajudavam a gente na coordenação e que traziam as grandes questões que o movimento colocava para a gente como necessárias. E a construção desse curso foi muito interessante, porque nós fizemos um esforço de não simplesmente reproduzir um curso que o movimento pedia, mas de construir o melhor curso para o movimento que a universidade podia fazer. Então, nós redesenhamos o curso inteiro, nós fizemos o contato com todos os professores da UF, que tinham interesse em participar do curso, que podiam contribuir para o curso. Então, nós conseguimos reunir, digamos assim, um leque muito variado dos marxismos dentro da Universidade Federal Fluminense. Esse curso tem um perfil bastante diferente dos outros cursos de realidade brasileira, justamente por isso, porque ele reúne, ele constrói pela base docente uma aliança entre os professores na construção do curso, na elaboração, nas aulas, na orientação, o que é um pouco diferente de outros, em que você seleciona dois, três professores e faz o curso inteiro. Esse curso, e é nesse curso onde já estávamos eu e o Marcelo Badaró e a Ana Mota, e onde vários professores da universidade vão participar, que começam os debates da importância da gente ter um grupo marxista na UF. Hoje a gente ficou aqui conversando sobre qual foi a data exata, eu não me lembro, não consegui achar a documentação da data exata, mas pelos papéis que estão aqui, nessa bagunça, em 2003 nós fizemos as primeiras reuniões de um grupo marxista na UF. O NIEP vai se consolidar depois. Então, as primeiras reuniões do NIEP eram muito voltadas para que a gente se conhecesse, porque éramos de departamentos diferentes, de áreas diferentes, de ambientes diferentes, de tradições teóricas dentro do marxismo diferentes. Isso foi muito enriquecedor para a construção do NIEP. Então, eu diria que a origem do grupo é, um, o curso Realidade Brasileira, que foi uma experiência marcante para todos nós, tanto de elaboração, para aqueles que estavam na elaboração direta, quanto para quem estava na docência e na orientação de trabalho, dois, como na militância marxista, e três, na pesquisa e orientação marxista, e, finalmente, no conhecimento recíproco das diferentes tendências do marxismo e um conhecimento amigável e amistoso. A primeira lembrança que eu tenho com relação à formação do NIEP foi um convite que me foi feito pela Virginia Fontes e pelo Mário Dwyer, se eu não me engano, foram os idealizadores do grupo, para um almoço, um almoço em Niterói, no restaurante Tio Coató. E aí, durante o almoço, eles disseram, olha, nós estamos querendo formar um núcleo, um núcleo de teoria marxista, e estamos contactando também outros colegas para saber o que eles acham dessa proposta. Virginia e Mário tinham a avaliação de que o marxismo estava subrepresentado no universo acadêmico naquele momento. A minha resposta foi imediata, sim, quero, quero muito fazer parte desse núcleo, e acho que cabe mencionar que tanto o contexto nacional como o contexto internacional eram um contexto adverso ao debate sobre marxismo. Se a gente tomar aqui algumas datas importantes do final do século XX, o 1989, queda do Muro de Berlim, 1991, desintegração da União Soviética, acho que vale lembrar que esses episódios, eles foram interpretados como sendo idênticos à falência do marxismo como modo de explicação de realidade, como teoria também. Então, semanalmente chegavam, se não semanalmente, pelo menos mensalmente, chegavam relatos de colegas que até então trabalhavam dentro de uma perspectiva marxista, mas que anunciavam que estavam mudando de perspectiva, porque achavam que o marxismo tinha caducado, estava ultrapassado, e na época falava-se muito na sociedade pós-moderna, e as pessoas acreditavam piamente que agora estavam vivendo numa sociedade pós-moderna, onde as determinações estruturais estruturais que o Marx havia analisado e a escola marxista ao longo do século XX teriam sido canceladas por esse novo momento histórico. Vale também mencionar um dado aí que me chamou muito a atenção quando eu estava fazendo, tanto o mestrado como o doutorado em filosofia, não havia um único projeto de tese entre mestrandos e doutorandos sobre pensamento marxista. Era mais fácil encontrar uma tese sobre filosofia pré-socrática do que sobre o pensamento de Marx ou de alguém da escola marxista com toda, a meu ver, a distorção que isso envolve. Já no que diz respeito às ciências sociais, à sociologia, à teoria política, eu diria que o horizonte era um pouco melhor. Ainda havia alguns núcleos de colegas simpáticos ao pensamento de Marx, mas era muito frequente nesses núcleos a seguinte avaliação, de que a vertente marxista teria sido muito importante no século XIX e até, digamos, a terça parte do século XX, mas que com os últimos acontecimentos e mudanças aí nas formas de produção, o marxismo teria, como eu mencionei há pouco, teria se tornado obsoleto e não daria conta mais do que estava acontecendo. Então, era esse um panorama, digamos assim. Na outra ponta, nós encontrávamos ainda, segundo a minha leitura, alguns agrupamentos muito dogmáticos, era um marxismo muito duro e cheio de certezas, aquilo que o Jean-Claude Passerron chamava de um basic Marxist, que procura respostas totais para questões totais também, e nós tampouco tínhamos afinidade com essa perspectiva. Então, a ideia era abordar o pensamento de Marx e da escola marxista na sua complexidade e nas suas diferentes facetas. A minha classificação como fundador, eu sou um Forrest Gump nesse caso, enfim, eu estive na fundação, mas eu não sou, eu não era professor na época. O NIEP foi fundado em 2003, eu tinha acabado de retornar da Inglaterra, onde fiz o doutorado de Sanduíche, e voltei desempregado e fiz um concurso, eu tinha, quando eu fui para o Sanduíche, eu tinha, eu era concursado da Petrobras e me demiti para fazer o doutorado de Sanduíche, porque eu não queria fazer o doutorado em Petróleo, eu queria fazer aquilo que eu fiz, a base do livro que eu publiquei, é a minha tese de doutorado. Então, eu larguei, me demiti da Petrobras, e na volta, o primeiro concurso que apareceu, público, era da Petrobras, eu fiz de novo, passei de novo. Então, eu estava trabalhando em universidades privadas, como professor, trabalhando na Petrobras e terminando a tese de doutorado. e o Mário, dessa época, acho, que era o meu orientador, temeu pelo desgarrar do pupilo, porque, enfim, eu ganhava muito bem na Petrobras, tinha um emprego confortável e tal, mas eu, para mim, aquilo era nitidamente passageiro, eu jamais titubeei. Tanto é assim que, quando eu saí o concurso da UFIO, eu fiz, eu vim logo. E, nesse meio termo, talvez para me manter em contato com a academia, o Mário começou a me convidar para uma série de atividades. Uma delas foi, aliás, isso foi antes de eu entrar na Petrobras pela segunda vez, essa segunda atividade, essa atividade que eu vou mencionar. Uma delas foi um curso que a Virginia Fontes estava organizando, que era o curso de realidade brasileira, e a Virginia tinha encomendado a ele uma aula de 24 horas sobre o capital. Não num dia, ele ficava o dia inteiro falando, mas era três dias e oito horas. E, eu não sei se... Bom, para quem conheceu o Mário, o Mário tinha verdadeiro pavor de público. Ele era muito tímido, muito aberto com as pessoas mais íntimas, mas muito tímido em ambiente público. E, de fato, ele era tímido a ponto de congelar. Teve um dos eventos que a gente organizou, que ele estava na mesa para fazer a abertura, e ele desapareceu na hora de falar, porque ele paralisou. Enfim, o Mário tinha essas coisas engraçadas. Embora fosse um tremendo, muito articulado com as palavras, mas ele paralisava. Enfim, e aí eu acho que... Não sei se para evitar paralisir, ele tinha um... O curso era voltado para o MST, era uma iniciativa conjunta, né? Entre um grupo de professores reunidos pela Virgínia e o MST. E aí o pavor do Mário duplicou, né? Porque não era um público propriamente acadêmico com o qual ele estava acostumado a lidar. E eu acho que, talvez, com essa dupla intenção de me manter próximo da universidade, mas também de ajudá-lo a quebrar aquela paralisia, ele me convidou para fazer o curso com ele. O que foi uma surpresa para mim, porque o Mário era o professor dos professores de economia política aqui da faculdade. Eu não tinha tido nenhuma aula com ele, não fiz nenhuma aula na graduação, ele estava no exterior durante a minha graduação, nem na pós-graduação, jamais fui aluno dele. Então, nunca tinha visto o Mário apresentar o capital. E aí a gente dividiu, eu perguntei ao Mário, como é que a gente vai fazer isso? A gente pegar uma aula a cada e tal? Ele falou, não, a gente vai falar ao mesmo tempo. E eu falei, o cara é maluco, né? O cara que a gente vai falar... E não é que o negócio deu certo, porque a gente falou ao mesmo tempo, mesmo, literalmente, se cortava o outro e falava e expunha, e foi um tremendo sucesso. E ali naquele curso foi que eu conheci Virgínia, conheci Madaró, conheci Maurício, etc. E eu não me lembro se ainda, enquanto o curso rolava, porque foi de longa duração, ou se depois eles me convidaram para as primeiras atividades. Eu não participei da conjuração, vamos dizer, da organização do grupo, mas em todas as primeiras atividades eu já estava. E o Uniep tinha um caráter inicialmente de pesquisa, de grupo de pesquisa mesmo, enfim, os colegas apresentavam as suas pesquisas e nós discutíamos. Depois houve a ideia do Mário, não me lembro de quem, mas possivelmente do Mário, ele fazia a coisa quase como um grupo de estudo, então cada um propunha um texto e a gente, todos liam, e a gente discutia aquele texto. Também foi uma experiência interessante, embora não tenha durado muito. E ficou mais ou menos assim, até entre esse período de 2004, 2005, até quando a gente resolve fazer o primeiro evento ali em 2007, que foi o curso Marx e Marxismo. Eu acho, essa é uma coisa que eu tenho muito orgulho e muito carinho pelo evento até hoje, porque foi algo que eu tenho contribuído foi a proposta de fazer o curso. Eu achava que o Uniep morreria se a gente não tivesse algo mais sólido que nos amarrasse. E o primeiro curso é uma loucura, se vocês pegaram o programa na internet, ele dura dez meses, nove meses, não me lembro. Foi um inferno, foi um curso mesmo, né? e envolvendo a nós todos do grupo. Isso foi assim até 2011, quando a gente resolveu fazer o coloquio. Mas aquele evento, pela primeira vez, nos reuniu, de fato, como algo para além de um grupo de estudo que eventualmente reunia os colegas numa sala para discutir um texto determinado. E a partir dali, eu acho que o grupo ganhou necessidade. O Uniep surgiu, como muitas coisas boas surgem na universidade, a partir de uma interação entre docentes e discentes da Universidade Federal Fluminense e o movimento social. No caso, o movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, que demandou de nós, no início dos anos 2000, a criação de um curso de extensão na universidade, voltado para militantes do MST, sobre realidade brasileira. A proposta era um curso que tivesse como conteúdo a discussão sobre pensadores clássicos do pensamento social brasileiro. e nós que interagimos com a coordenação do MST na elaboração da proposta do projeto de convênio com a UF, incluímos uma ênfase forte nas referências fundamentais do materialismo histórico, no pensamento de Marx e Engels, principalmente. Isso fez com que alguns e algumas dessas professoras que foram primeiro contactadas pelo MST, como era o meu caso, da professora Virginia Fontes, da professora Ana Mota e outros, a gente buscasse apoio em docentes e discentes do mais variado arco de disciplinas, departamentos, institutos, unidades da UF. E foi assim que a gente formou uma rede de professores e professoras identificadas com a obra do Marx, com as referências marxistas, com o materialismo histórico, que atuou como docente no curso Realidade Brasileira e, impulsionado por esse contato inicial, nós começamos a fazer grupos de estudo, grupos de discussão. Essa foi uma proposta na origem, se eu não me engano, se a memória não me falha, do saudoso professor Mário Duaaia. A partir desses grupos de discussão é que a gente foi formalizando a existência de um grupo, de um núcleo interdisciplinar de pesquisa. Não sei dizer exatamente quando uma coisa virou a outra, mas o curso Realidade Brasileira, os contatos que esse curso nos propiciou, as discussões que a gente foi fazendo levaram à criação do NIEP por volta de 2003, 2004. Então, as motivações iniciais eram transformar aquela experiência do projeto de extensão do Realidade Brasileira em algo mais duradouro, mantendo as trocas, as relações entre aquelas que tinham participado dessa experiência, que para nós estava sendo muito rica. A universidade, como vocês sabem, pelo menos no nível mundial, data da Idade Média, e esse termo universidade, embora seja um pouco polêmico com a origem dele, mas, de minha parte, universidade tem a ver com universalidade, universalidade do saber, do seu tempo. Então, a universidade deveria comportar dentro dela todos os setores dos saberes humanos, a ciência hoje, a cultura, de uma maneira geral, as artes, a tecnologia, as ciências duras, as ciências humanas, tudo deveria caber dentro da universidade. De uma maneira geral, esse projeto funciona, mas, dentro do capitalismo, a coisa entrou no nível de fragmentação e de especialização acelerada. E digo, isso é recente no Brasil. Quando entrei para a universidade, para a UF, seja como mestrando, seja... E mesmo como graduando na UFRJ, não era tão compartimentado o nível de cobrança de produtividade, não era tão intenso, as áreas conversavam mais, me parece. E, nos últimos anos, nos últimos... Teria que ver a data de quando foi criado o currículo, acho que é uma marca nisso. mas, desde uns 20 anos para cá, a situação vem se acelerando e cada vez se acelerando mais a fragmentação. Então, mesmo naquela época, sei lá, 20 anos atrás, a fragmentação já era grande. A gente ficava preocupado com as nossas aulas, com as nossas reuniões de departamento, com a nossa própria pesquisa, com os nossos orientandos, e acabamos perdendo o contato com essa universalidade que está dentro da universidade. Mas, um dia, eu estava em um evento na Unicamp, não me lembro exatamente qual era o evento, mas, provavelmente, era o Coloquio Marx e Engels, promovido pelo CEMAR, o Centro de Estudos Marxista. Eu estava caminhando para ir almoçar e tinha um grupo de colegas caminhando também. E, nesse grupo de colegas, estava a professora Virginia Fontes, que eu conhecia. Obviamente, eu conhecia ela. E a gente foi batendo papo ali na ida ou na vinda do restaurante e ela mencionou que existia o Unicamp Marx. Eu já tinha ouvido falar, mas eu não tinha tido contato nenhum, eu não tinha sido convidado, eu não tinha visto nenhum evento, não estou dizendo que a culpa é da organização, de forma nenhuma, essa fragmentação, e não sabia, ou mal sabia, da existência do núcleo. Ela, conversando comigo, me contou, me convidou para participar do Uniep. Eu, na mesma hora, aceitei esse honroso convite, ainda mais vindo de Virgínia, como não aceitar. Aceitei. Eu me integrara ao Uniep. e desde lá até cá, e não sei quantos anos tem isso, venho participando mais proximamente ou de forma mais distante, dependendo do conjunto de atividades que eu abraço e da minha vida pessoal, venho participando do Uniep com muita honra e muito prazer. Participar do Uniep é realmente uma experiência ímpar. Já participei de outros coletivos, mas realmente do Uniep é um coletivo de intelectuais, de amigos, de colegas, muito divertido, inclusive, divertido no sentido de engraçado, bem-humorado, e divertido no sentido da diversidade. Há pessoas muito diferentes, com projetos de pesquisas, com interesses intelectuais, políticos muito diferentes, diversos, diferentes talvez não, mas diversos, todos, obviamente, no campo do marxismo, e eu acho isso muito impressionante que um núcleo que já tem esse tempo continue crescendo, continue, se firmou no cenário nacional, imagino que no cenário internacional também, é conhecido em diversas partes do mundo, e é realmente uma honra participar desse grupo, com pessoas tão legais.